Observe senhoras e senhores aqui o trabalho do professor Marcos na rua Luiz Maranhes Avoroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Estrela, Solara, Universidade, Domingo, dia 12 de fevereiro de 2023 Fazendo trabalho aqui com a meninada, né? Esse belíssimo grupo desbravadores Aqui o William, já é para o canal William Vamos observar aqui um pouco do trabalho O nosso professor William Trabalho em grupo, já mostramos aí a meninada fazendo o nó Como é? Nós iremos agora fazer uma atividade que se chama Corrida do Nol Cada um vai ter um número, certo? Temos duas equipes, uma desse lado Nós temos essa equipe daqui e a equipe que está logo ali Cada um vai ter um número O nosso mestre, Marcos Claudio, irá falar um número Ele vai explicar, ó Correu, chegou aqui Eu falo Vai cá, William, vem mais pra cá William tornou-se aqui o nosso... Jogou no chão O nosso repórter, né, rapaz? Sim Tá fazendo a narrativa aqui conosco Ele que manja tudo, né? Tem que ser alguém... Tem que ser alguém... Do trabalho, né? O que é que tá acontecendo aí, William? Fala pra gente aqui Aqui se chama a brincadeira Corrida do Nol Cada um vai ter um número O número que for chamado Vai até as cordas, faz o nó Quem fizer o nó primeiro, ganha É mesmo, rapaz? Que beleza, né? Que maravilha isso É muito importante Uma disputa sadia, né? O número 3 foi agora? Disputa de conhecimento Número 1 Vamos ver aqui Cinco Larguinha Entra aí Olha aí, meninada Lendo o nó aqui Vamos ver quem faz o nó mais rápido, né? É isso, William? É quem faz o nó de uma forma mais rápida Quem termina o primeiro? Quem termina o primeiro leva o ponto Isso, né? Aí vai dizendo o nome dos nós e vai fazendo Uma moça e um rapaz Vai de guia, vai de guia, bora, bora Escutando aí quem faz o nó primeiro Opa Que beleza, rapaz, maravilha É aí O seu trabalho, senhoras e senhoras do ProSul Número 8 Marcos, neste dia 12 De fevereiro de 2023 Aqui na rua Luiz de Marais Nós temos esse belíssimo grupo aqui É o grupo Desbravadores Vamos ver aqui de perto Aqui William Vamos ver aqui de perto Essa gracinha de criança fazendo o nó Aqui, olha Ela tá aprendendo Opa E aqui a professora Rebeca tá ensinando a mocinha Como fazer o nó Qual o nome desse nó, professora Rebeca? Hein, Rebeca? É o Scott O William me chegou aqui Você é auxiliando Quer que eu ajude ela? Quero Aprendendo já dá um nó Você vai fazer assim A Rebeca Você vai fazer essa parte aqui Você vai fazer essa mão esquerda E essa ponta bem aqui Você vai passar o nó aqui por baixo A ponta Pronto Você vai dar a volta por aqui Por baixo Aí você tá vendo essa parte Bem aqui Você vai passar a ponta aqui por dentro E aí você vai puxar tudo Aí esse é o nó Mostra aí pro pessoal Esse é o nó Joga no chão Joga no chão Eeeeeee Qual o nome do nó aí? É o nó Escota Quais a idade dessa garota? Quais a idade dessa garota? Quais a idade dessa moça que acabou de aprender a dar esse nó Qual a sua idade moça? Dez Dez anos Você mora em que bairro? Aqui Aqui No avroene Olha aí que maravilha Vamos lá Já temos uma garota aqui Que sabe dar nó Pois é Willian Aprendeu direitinho Willian? Aprendeu direitinho É rápido e fácil E é a prática A prática leva a perfeição Exatamente Tem que praticar Aprende e depois pratica Cirurgião Cirurgião Olha aí Observe aqui O ursinho aqui fazendo o nó Essa terminou primeiro Tá aí senhoras e senhores Esse trabalho Parte do trabalho Que está sendo realizado Nesse domingo 12 de fevereiro de 2023 Aqui pelo grupo Desbravadores Quem dá o nó primeiro Aqui a moça fazer o nó O Escota de novo? Os rapazes Opa Vamos Deixar eles decidirem aí Esse é o canal Afonso Machado Jornalista Nunca nos percam de vista Canal que já tem quase 5 milhões de visualizações Mas apenas 24 mil e 400 inscritos Vamos se inscrever no canal pessoal Vamos se inscrever onde tem inscrito é a palavra Inscrever-se é só dar um toque com o dedinho Onde tem um sininho Você dá dois toques para receber todas as notificações alusivas Vamos ver aqui o professor William Demonstrando aqui como se dá um nó Passou por baixo aqui ó Você vai dar a volta por cima da alça Aí vai ter uma brechazinha bem aqui ó Você vai passar por dentro Como? Você vai passar aqui por dentro Aí você aperta o nó Esse não é esse o professor William Esse é o nó Escota Nó? Escota Nó Escota Sete Cantão Nada prendendo aqui Como é que dá um nó pra mim esse rapaz Se você é esse Esse aqui é mais rápido Esse aqui já tá Não posso nem dizer que tá desenrolando o nó Ele tá enrolando né Tá fazendo o nó aqui Parece que é filho de marinheiro rapaz E aí garoto Desistiu? Rapaz não passa aí Eeeeeee Concluído não Tá aqui Integrado até aqui Concluiu rápido demais rapaz Esse rapaz já foi da Marinha do Brasil Do Corpo de Bombeiros Mas não é senhora e senhores Ele é aluno do professor Marcos aqui E aí professor me diga uma coisa Esse tipo de nó aí Que esse rapaz acabou de fazer com tanta rapidez Qual o nome mesmo? Nome é Catau E serve pra encurtar uma corda Encurtar uma corda Maravilha Esse é o trabalho Vamos lá Vamos lá Número 1 Trabalho que até parece uma brincadeira Mas não deixa de ser Um belíssimo trabalho Realizado né Número 6 Simples Pelo professor Marcos Simples Eu sou o William Cogacaminhola Aqui na rua Luís Marans Alvorão de Fortaleza Ceará Nordeste do Brasil Nesse domingo 12 de fevereiro de 2022 Olha aqui Pensadouro Mais um nó É isso senhora e senhora Você aprende aqui Uma profissão Não deixa de ser Tarnou É uma profissão Que é usada tanto no corpo de bombeiros Como nas marinhas No Brasil Marinha de guerra Marinha naval Não deixa de ser Uma distração também Pra meninada Nesse domingo Todo mundo se divertindo aqui na rua Luís Marans A rua mais comprida Mais larga Mais bonita Mais arborizada do universo E mais bem frequentada Calma Calma Esse dia 12 né Domingo 12 de fevereiro de 2022 Número 4 Nossego Novamente O Nossego 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 chamado O Nossego O Nossego Eu consigo dar também Olha aí Eita O Nossego O Nossego O Nossego O Nossego O Nossego Parabéns A garota fez o nó Acertou também Todos os dois apertados O Nossego O Nossego O Nossego O Nossego Só que o Nossego Esse é o nó mais fácil que existe Mas o Nossego A gente aprende pra não fazer Pra não fazer Isso Mas por que professor? Porque ele desata fácil O certo é a gente fazer o nó direito Porque ele é fácil de desatar Mas não corre Não corre né Daí a origem do Nossego Porque desse nome né Aqui no Ceará pelo menos existe esse ditado Cabe Nossego Cabe Nossego Ele tem que tomar um bom no aí É um nó que não se deve dar位 O Nossego é um nó que não se deve dar Já percebe aqui Mais uma vez ó Um grupo E outro grupo É uma equipe e outra equipe Vamos ver quem vai ser mais rápido nesse momento aqui O professor esta pensando aí Qual o nó que ele vai pedir Quem concluir primeiro o nó Ganha ponto né É domingo na Lise Guimarães, competição aqui, vamos lá Rapaz e uma moça novamente Corrediço Corrediço, esse rapaz aqui já está se adiantando Estamos observando que ele já está se adiantando aqui Corrediço, atenção a galera aí da Marinha do Brasil Da Marinha de Guerra, da Marinha da Voz dos Poder É, a turma aqui dos desbravadores está aí, garoto Acabou de dar um nó, corrediço, garoto, qual o seu nome mesmo, hein? Augusto Augusto, com a tua idade, Augusto 14 anos E há quanto tempo você está nesse grupo? No clube eu estou há um ano Tem um ano? É Quanto tempo vai se aprender a dar esse nó? É, sei lá, há um tempo aí atrás Há algum tempo, né? Qual o nome do nó aqui, professor? Pescador Pescador, opa Desculpa Vamos lá, vamos lá, vamos ver Pescador, você que é pescador aí Recebe um abraço do canal Afonso Machado, jornalista aqui O Bruno está um ponto em nó Pescador, em homenagem aos pescadores do Brasil, né? E do mundo, observe só, rapaz Vamos acompanhar rápido demais Ponto para essa equipe aqui do lado esquerdo Equipe Falcão Equipe Falcão, ó Todo mundo aí de parabéns Aqui é outra equipe Qual o nome dessa equipe aqui, professor? Aguiar Ah, equipe Aguiar, né? Tá legal Eles têm uma rima aí Mande um recheado para a gente merendar É, atenção Eu não vou nem pedir que eu conheça aí o proprietário, viu? É, não, né? É, vamos prosseguindo aqui Com o nosso trabalho aqui Com a brincadeira aqui É uma brincadeira que é Desestressante e profissionalizante também Porque se você for para os bombeiros Ou para qualquer uma das marinhas do Brasil Você vai ter que aprender a dar nó Se você chegar lá sabendo dar um nó Tudo será mais fácil Meu pai ensinou meu sobrinho A dar todo o estipulado na marinha Vai, vai, vai! A existência da marinha, né? Nó direito Aqui duas meninas Nó de quê? Direito Nó direito Aqui a moça fazendo o nó direito Tá aqui a moça fazendo o nó direito Tá aqui a moça fazendo o nó direito Tá aqui o nó direito Saiu rápido Pra rimar Perfeito Aqui a equipe Falcão Pontuou, né? Aqui a guiado também Tá uma maravilha aqui Mas Ponto A garota concluiu agora Esse é o canal Afonso Machado, jornalista Nunca nos percam de vista Principalmente Esse vídeo maravilhoso aqui, né? Rapaz, que é um vídeo sensacional Uma novidade Aqui no bairro de Alvruene Já falamos Como diversão Como distração Como Número seis Catau De uma grande utilidade profissional Agora, agora, agora Catau, 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 Catau Catau Vamos ver quem vai conseguir Essa menina Catau, Catau 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 Orelha de Mickey Opa, a menina se adiantou aqui Porque o rapaz não ouviu direito Orelha de Mickey Vamos ver quem consegue Ela é da equipe Falcão O outro é da equipe Guiá Pronto A garota Já deu 50% Ela conquistou Conseguiu realizar aqui Do nó Catau Eu até já aprendi aqui Pelo menos A identificar Opa, mas o rapaz Terminou primeiro Terminaram iguais Terminaram iguais Terminaram iguais Tanto é a equipe Falcão Como é Guiá Empataram aqui No nó Catau Professor, se você pode Dar só uma esticadinha na corda aí Por favor Para a gente mostrar aqui Olha aí Esse é o nó Catau Foi o nó mais bonito que eu achei Depois do nó cego Isso, senhoras e senhores Quem fizer agora Estamos aqui Exatamente na rua Luiz Maranhão Nesse domingo 12 de fevereiro de 2023 Mostrando aqui o trabalho Do professor Catau espanhol Catau 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 É um grupo aqui Desgravadores Aliminado aqui Demonstrando aqui Como se faz o nó Os mais diversos tipos Que existem Os nós Agora pra vocês É que é atrasado As marinhas De guerra Mercante Marinha naval O corpo de bombeiros Ou seja É de uma utilidade muito grande Você aprender A dar uma atividade Até que você ingressa na marinha Numa das marinhas do Brasil Ou no corpo de bombeiros Você já chega sabendo É muito importante Bota no Google Tradutor É muito importante Esse tipo de trabalho Esse tipo de aprendizagem Tem uma referência Vamos lá Vamos observar aqui o professor Marcos Fazendo o nó Pronto Acertando O Willian O Willian O Willian O Willian é nosso Repórter Repórter por um dia Aqui no canal Afonso Machado Jornalista Nunca nos perca de vista Fazer uma cadeirinha de bombeiros Cadeirinha de bombeiros Como é professor? Faz cadeirinha de bombeiros É mesmo? Esse aqui é o catal Só que é o catal espanhol Qual é a utilidade desse nosso? Ele serve para fazer o auxílio Da cadeirinha de bombeiros E também a mesma utilidade do outro Só que de uma maneira mais bonita Beleza Tá aí senhoras e senhores Esse foi o nosso grande Willian Aqui no grupo Os Desbravadores Nesse dia 12 de fevereiro de 2022 Nesse belíssimo domingo Registrando aqui a meninada Trabalhando aqui Aprendendo né A da nós Aliás já sabem da nós né Aqui eles estão fazendo uma exibição Fazendo as competições Alguns conseguem rapidamente Outros não De virtude né Do Estar sendo filmado A questão É Estar numa rua né Larga bonita Com o fim de arborizado Aqui eles estão em público né Então todo mundo sabe fazer aqui Todo mundo sabe fazer nós Mas na hora algum se atrapalha Sempre tem alguém que se atrapalha Sempre tem gente O mais desinibido Consegue se sobressair melhor Nesses trabalhos realizados Em público A professora Rebeca Ela que atua Não só nesse grupo Mas também nos cultos Todas as cestas A partir de sete da noite Aqui na rua Luiz Varães A Bruna de Fortaleza Será no Nordeste Brasil Juntamente com o professor Marco É muito bonito esse trabalho Realizado pela igreja Adventista do Céu de Deus Eu que não estou em religião Mas respeito todas E admiro todo o trabalho Que é Alusivo As coisas de Deus né As coisas de Jesus Jesus falou Onde estiver um ou mais reunido Em meu nome lá estarei Então Ele está Em todos os lugares Em que o amor Se reúne Em prol do bem Da humanidade Fica ali Fica todo mundo ali Para aprender No mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Não vamos nos arriscar A perdermos essa filmagem Porque o celular está com a memória Falhando de quando em quando Portanto Tchau tchau pessoal O negócio é o seguinte O arremessou